Bom, eu quero falar um pouco sobre o testemunho de Jesus. Baseado em uma palavra, uma profecia, uma declaração de Jesus que mexe comigo, que é Atos 1.8, que diz que Receberão poder ao descer sob vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Assim como houve um grande derramamento do Espírito Santo no início da era da igreja, no início do livro de Atos. E esse poder do Espírito Santo veio sob um povo, empoderou esse povo. Para levar o testemunho do Evangelho de Jesus para as nações. Nós cremos que, assim como houve um grande derramamento do poder do Espírito, que provocou o início da colheita de almas. Antes da última colheita vai haver um novo e grande derramamento que vai empoderar uma grande colheita. E esse derramamento vai produzir, vai levantar testemunhas de Jesus. E como já foi dito, uma testemunha é alguém que fala daquilo que viu. Fala daquilo que ouviu. Uma testemunha. Fala daquilo que conhece. Então, se você for num tribunal e for ser testemunha de um crime, e o juiz te chamar lá para fazer o depoimento, você não pode chegar diante do júri, do juiz e falar assim, olha, eu testemunho que ele é culpado. Aí o juiz vai perguntar, mas você viu? Não, eu não vi não. Mas eu ouvi uma pregação no domingo de alguém que disse que leu um livro. E esse livro contava a experiência do primo da pessoa que escreveu o livro. E esse primo, ele conheceu uma pessoa na Indonésia que teve uma experiência com Jesus. E foi assim que eu descobri essa verdade. Então, gente, o testemunho não tem a ver com aquilo que você, com alguma informação que você recebeu de alguém. O testemunho tem a ver com um contra-objetivo, com a presença de Jesus Cristo. Assim como quando Pedro foi questionado no Sinédrio e ameaçado ele de morte, porque ele estava pregando o Evangelho, ele diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, a ideia é olharmos para o Evangelho de Jesus para que o conhecimento de Jesus cresça e que enquanto nós nos debruçarmos na profecia bíblica para olhar para ele, a minha oração é que a mesma luz que encontrou Saulo no caminho de Damasco, ela possa encher essa sala, e não só essa sala, mas todos que estão assistindo online agora, nós vamos olhar para Jesus juntos. Amém? E o Seu Evangelho. Então, eu já li esse texto aqui em alguma outra conferência, algum vídeo, algum seminário, eu nem sei mais, mas que nós vamos ler a primeira menção do Evangelho na Escritura em Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15 é considerado pelos alguns teólogos como proto-Evangelho, é a primeira vez que o Evangelho é pregado, anunciado de forma direta nas Escrituras, e o contexto é que Deus colocou o homem no jardim, e a partir desse lugar, Ele deu o domínio da terra para o homem, e falou para o homem, você pode comer do que você quiser, mas é fruto dessa árvore aqui, você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer, e o homem, nós sabemos, ele foi seduzido pela serpente, por Satanás, e ele tirou os olhos do Senhor, e voltou os olhos para a serpente, e ele desobedeceu a Deus, e submeteu a voz da serpente, então ele comeu do fruto que ele não deveria comer. A Bíblia vai dizer que no momento que ele comeu, a Bíblia diz que ele descobriu que estava nu, por quê? Porque foi o exato momento que ele tirou os olhos do Senhor, da glória de Deus, e voltou os seus olhos para si mesmo, porque ele deu o ouvido à serpente. E você vai lembrar que o Senhor tinha prometido uma coisa para Adão, se você me desobedecer, você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. E Paulo vai dizer que quantos pecaram? Todos. E aí, Adão está ali no jardim, a Bíblia diz que o Senhor estava indo ao encontro de Adão, e literalmente está escrito isso, e Adão fugiu da presença de Deus, e Adão se escondeu da presença de Deus, e Deus está indo atrás de Adão, e Adão está fugindo da presença, por quê? Porque ele estava com medo, ele estava com vergonha, e ele estava com uma sensação real, tipo, eu vou morrer. Então, o Senhor se apresenta naquele contexto, e Ele proclama, Gênesis 3,15, que é a boa nova de Jesus Cristo, em Gênesis, que diz, por inimizade entre você, a serpente, e a mulher, e entre o teu descendente, ou seja, o descendente da serpente, e o descendente da mulher, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia fala de muita coisa, fala de luta espiritual, fala de fim dos tempos, fala de anticristo, porque vai falar do descendente da serpente, que luta contra o descendente da mulher, mas o que a gente vai ficar aqui hoje, é a última parte. O Senhor está dizendo, que o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça de Satanás, e o seu calcanhar, seria ferido por causa disso. Nesse momento, o Senhor está anunciando, a redenção e a salvação, o Evangelho de Jesus, no Jardim do Éden. Ele está dizendo que a solução seria o descendente da mulher, que iria levantar na terra, que iria destruir o diabo. Então vai falar de encarnação, porque vai falar que Cristo, que é o descendente da mulher, que destrói a Satanás, vai falar que Ele é a união, da aliança que Deus tinha com Israel, que Ele é o descendente da mulher, vai falar sobre encarnação, e vai falar também, sobre o exato momento, que Cristo destruiu, e venceu o diabo. E qual foi o exato momento, que Jesus venceu o diabo? Está escrito aqui, quando o seu corpo foi ferido. Então, o descendente da mulher, que é Cristo, iria esmagar a Satanás, o movimento que Ele ia fazer, para esmagar a cabeça de Satanás, iria ferir o seu corpo. Está falando sobre a cruz. E aí Paulo, parafraseando, essa profecia, sobre o descendente da mulher, sobre, o triunfo do Messias, sobre o diabo, e também sobre o martírio, daquele que seria, o portador da boa nova, em Colossenses 2, ele vai fazer uma, um comentário brutal. Colossenses 2, no versículo 13, Paulo diz o seguinte, E a vós outros, que estavam mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão, da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando, todos, os vossos, pecados. Tendo cancelado, o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava, de ordenanças, o qual nus, era prejudicial, removeu inteiramente, encravando, na cruz, e despojando, os principados, e potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando, sobre eles, na cruz. deixa eu começar, de forma leve aqui, tranquila, saudável, vamos, vamos recapitular, Deus falou o que mesmo? Que se Adão, se Adão desobedecesse, o que ia acontecer com Adão? Ele iria? Morrer. E a Bíblia diz, que o salário do pecado, é a? Morte. Beleza. E quantos pecaram? Todos. Então, todo mundo aqui nessa sala, mas todo mundo que está assistindo online, merece o inferno. Todo mundo aqui, merecia ir para o inferno, porque todo mundo pecou. Mas Jesus, Ele é a boa notícia. Porque quem que criou a treta? Foi o homem. Quem que tinha que resolver? O homem. Então, Deus. Embora, estando na mais alta posição, Jesus, o Cristo, o Filho, Ele desceu, assumindo forma humana. E Ele, subiu na cruz, e absorveu a ira de Deus, que era destinada a nós. Você pensa, que todos nós éramos alvos da ira de Deus. destinados à morte, destinados à morte, porque todos pecamos. Então, Cristo vem, abre os seus braços, e Ele absorve a ira de Deus. e Ele morre no nosso lugar. E por causa do sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, nos comprou de volta para Deus, nos arrancou de um império das trevas, nos transportou para um reino de amor. O sacrifício de Jesus, nos purifica de todo o pecado, e nos justifica, nos faz inocentes. Jesus na cruz, liberou o poder para nos libertar da escravidão da morte, da escravidão do medo, nos salvar, de toda influência do sistema desse mundo, da escravidão de Satanás. Jesus nos salvou. Ele nos salvou da ira de Deus. Ele nos salvou do medo. Ele nos salvou da morte. Ele nos salvou da escravidão dessa era. Nós estávamos aprisionados no império, e Ele foi lá e nos arrancou, com mão poderosa. Ele é o Redentor. Repita comigo, Redentor. Então, o que a Bíblia nos ensina, é que todo aquele que deposita sua fé em Jesus, recebe salvação. E o que é fé? Fé é confiança. É confiar no Senhor. Confiar a nossa vida no Senhor. Eu sempre falo para o pessoal, quando eu falo de fé, é que fé é igual pular de paraquedas. Quem pula de paraquedas é maluco, porque tem muita fé numa mochila. Tipo assim, você botou uma mochila e está confiando a sua vida na mochila, você se joga do avião e está confiando que aquela mochila vai abrir, vai salvar a sua vida. Se aquele troço der errado, você vai morrer e vai morrer feião, bicho. Nós confiamos em muitas coisas. Então, a mensagem do Evangelho é um convite à confiança, à fé em Jesus. E essa confiança também está relacionada à fidelidade. Também está relacionada à submissão. Porque tem um monte de gente que crê que Jesus existe. Tem um monte de gente que crê que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que acreditam em Deus. O que mais tem no Brasil hoje é gente que acredita em Deus. Mas que nunca confiou a sua vida a Ele. Na cruz foi liberado o poder para nos salvar. Deixa eu te falar um negócio aqui. Talvez você é jovem e você foi atraído de alguma maneira, soberanamente pelo Senhor, para a vida da igreja. Talvez na tua jornada, quando você chegou na igreja, eles te deram uma lista de coisas que você não podia fazer. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Se você não fizer tudo isso aqui, você vai ser salvo. E aí, às vezes, você olhou aquela lista de coisas e falou assim, pô, mano, isso é impossível. Não vou conseguir fazer esse monte de coisa e não fazer esse monte de coisa. E eu quero te avisar aqui uma coisa, você que está me ouvindo e está lutando, contra o pecado. A tua salvação e a tua santificação não tem a ver com o teu esforço. Não tem a ver com aquilo que você faz apenas. Tem a ver com aquilo que Jesus já fez na cruz. Tem alguém aí? Então, se você se volta para Jesus, todos que olham para Ele são iluminados. Todos que olham para Ele são transformados. Se nós nos convertemos a Jesus, o poder da obra redentora de Jesus começa a agir em nós. e o seu espírito começa a modelar o nosso interior. E aí, a partir disso, você começa a odiar aquilo que Deus odeia. E você começa a odiar o pecado que ainda luta dentro de você. Jesus subiu no madeiro para nos salvar. E quando Ele subiu na cruz, Ele destruiu o poder do diabo. É isso que Paulo está dizendo. Ele triunfou sobre potestades e principais. Jesus não vai vencer a Satanás. Ele já venceu a Satanás. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o medo. Ele já venceu a enfermidade. A questão não é se Jesus vai vencer ou não o diabo. Se Ele vai vencer ou não o pecado. Ele já fez isso na cruz. A questão é se você está experimentando a vitória de Jesus na cruz. Por meio da fé. Quantos querem confiar em Jesus aqui? Amém? Então fala comigo. Jesus é o Redentor. Beleza. Mas vamos ler outra passagem sobre a obra de Jesus. Vamos abrir em Atos 17, versículo 30. Aqui Paulo está expondo. O Evangelho está falando sobre Jesus em Atenas. Está falando para os caras muito inteligentes. Os filósofos. Os ninjas da época. Da inteligência. Da sabedoria. Atos 17, versículo 30. No meio do discurso de Paulo. Ele fala algo sobre Jesus. E ele diz. No passado. Deus não levou em conta a nossa ignorância. Não levou em conta essa ignorância. Mas agora. Ele ordena. Que todos os homens. Em todos os lugares. Se arrependam. Pois estabeleceu um dia. Em que há de julgar o mundo. Com justiça. Por meio do homem que o designou. E deu provas disso a todos. Ressuscitando. Dentre os mortos. Deixa eu te dizer uma coisa. Por muito tempo. A igreja evangélica. Global. Ela ficou presa em um aspecto do evangelho. Que é o evangelho da cruz. Da salvação. Da redenção. Mas o evangelho. Também tem um outro aspecto. Jesus é o redentor. Amém? Mas Jesus também. É o justo juiz. E o que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Jesus. É aquele que morreu na cruz. Derramou o seu sangue. Para nos purificar dos nossos pecados. É aquele que nos lavou com a sua palavra. Aquele que nos comprou para Deus. É aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que está sentado à direita. Da majestade das alturas. Acima de todo o principado. De toda a potestade. De todo o nome que se nomeia. Mas Jesus não vai ficar no céu para sempre. O que nós estamos vivendo agora. É o tempo da misericórdia. Por isso. Ele está afirmando que Deus agora. Está ordenando. Que todos se arrependam. Dos seus pecados. E se voltem para Jesus. Por quê? Porque vai chegar um dia. Que Ele vai voltar para essa terra. Para julgar o mundo. Com justiça. Porque Jesus sim. É o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Mas Ele também é o leão da tribo de Judá. Que está voltando para assumir o trono da terra. Jesus está voltando para julgar o mundo. E eu quero te avisar uma coisa aqui. Muita gente fala que crê em Jesus. Eu vou ficar batendo nisso. Eu creio. Eu creio. Eu acredito. Mas de novo. Não tem apenas a ver com você acreditar mentalmente que Jesus ressuscitou. A questão é. Você depositou a confiança da sua vida em Jesus. Você é alguém que está sendo perseverante em ser fiel à sua palavra? Porque um dos frutos da fé é o arrependimento. Por isso. Que quando João está preparando o caminho para a vinda de Jesus. Qual era a mensagem de João? Arrependam-se. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então o Messias está chegando. Então arrependam-se. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que João. Ele está dizendo. Preste atenção. Deus está ordenando agora. Para que todas as pessoas. Devem se arrepender dos seus pecados. E o que é arrependimento? É se voltar para o Senhor. Como eu já disse. É um processo de santificação. É você se voltar para o Senhor. E ter uma mudança. Moral. Efetiva. Na sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai mais pecar. Mas eu estou dizendo que quanto mais você contemplar a Jesus. Quanto mais você estiver com Ele. Quanto mais você perseguir a sua presença. Perseguir conhecê-lo. Mais a ação do Espírito de Cristo. Vai gerar ódio dentro de você pelo pecado. Porque se você está assistindo o culto. E vivendo as mesmas práticas imorais. Como se nada estivesse acontecendo. Você vai ter que ser forte. Mas se Jesus voltar amanhã. Você vai para o inferno. Porque talvez você não se converteu. Ele é o nosso Redentor. O nosso Salvador. Mas Ele também é o justo juiz. Que está vindo para julgar o mundo. Alguém já se perguntou aqui. Tipo assim. Você está vivendo uma vida se esforçando. Para ser uma pessoa justa. E aí você olha em volta no seu trabalho. Assim. Você olha em volta na sua vida. E todo mundo está largado na moralidade. Na corrupção. Na mentira. Aí você olha e fala assim. Pô mano. Eu estou aqui no maior processo. Contemplando a Jesus. Perseguindo a santificação. E está todo mundo aí. Vivendo como quer. E parece que está tudo bem. Às vezes a gente olha as notícias. Estruturas de pedofilia. Escravidão sexual. Injustiça. Clínica de aborto. Falsos profetas. E falsos mestres. Que estão. Em plataformas como essa. Ensinando um falso evangelho. Dizendo. Não. Vem para Jesus. Está tudo bem. Como o Doga já disse. Seitas que dizem. Vem para Jesus. E pare de sofrer. Não. Está tudo bem. Você pode viver o amor que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Deus é bom. Queridos. Essa mensagem do arrependimento. Nunca foi tão prioritária. Porque se cremos que de fato. Estamos à porta de um tempo. Onde Jesus vai voltar. Nós vamos ter que ter uma postura radical. Para preparar o caminho do Senhor. E talvez a gente olhe isso e fale assim. Pô Deus. Você não vai fazer nada não. Com tudo isso aí. E eu vou te afirmar uma coisa. Ele vai. Porque a Bíblia diz o seguinte. Que você não precisa se vingar. Amém? Amém. Um amém. Aleluia. Olhe para alguém e diga assim. Não se vingue. Porque o que diz a Bíblia? A vingança. Pertence. Ao Senhor. Porque um dia Jesus vai voltar para essa terra. E vai vingar. Toda a injustiça. Quando Jesus descer nessa terra. Ele vai destruir todas as clínicas de aborto. Ele vai destruir toda a estrutura. Que promove pedofilia. Escravidão sexual. Toda a estrutura de corrupção. Toda a estrutura que promove. Uma ideologia. Jesus está voltando para trazer ordem para a terra. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós não estamos aqui nessa conferência. Para ficar apontando para quem está lá fora. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar. Não. Nós estamos aqui para apontar para nós mesmos. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos trilhar um caminho de santificação real. Então se você está aqui. E você gasta mais tempo contemplando pornografia. Do que abrindo esse livro para contemplar Jesus. Você precisa se arrepender nesse dia. Se você gasta mais tempo correndo atrás de dinheiro. Do que tentando se procurando desenvolver um relacionamento de amizade com Jesus. Você precisa se arrepender. Se você é alguém que está embriagado com a vida normal. E assiste um culto por semana e uma conferência por ano. Você precisa se arrepender. Você precisa sair desse lugar chamado frieza. Letargia. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Como o Ângelo orou. A nossa oração é que o espírito da profecia. O espírito de Jesus caia sobre o Brasil mais uma vez. Produzindo fome e sede pela presença de Jesus. Abrindo uma ferida incurável. Desespero em nós. Por buscar a santificação. Para buscar comunhão com Jesus. Quantos querem conhecer Jesus de verdade aqui? Então vamos ser práticos. Pelo menos 30 minutos por dia. Você tem que parar. A loucura que a gente chama de vida. Abrir esse livro. E olhar para Jesus. Jesus falou. Você quer ser recompensado pelo Pai? Entra no seu quarto. Fecha a porta. E se encontra com seu Pai no lugar secreto. Porque a gente está vivendo uma geração. Que está buscando muita informação. Nós viemos aqui para dizer que o que nós precisamos é de conhecimento. Nós precisamos parar tudo. Para olhar para Ele. Tem alguém aí? Então diga assim. Jesus é o Redentor. Diga assim. Jesus é o Juiz. Diga assim. Ele está voltando. Para jogar essa terra. Agora vamos ler outra profecia sobre Jesus. Vamos ler Salmos 2. A visão que Davi teve. Do Pai e o Filho conversando no céu. Olha que maravilhoso. A minha maneira de ler esse Salmo. Que obviamente ele é um Salmo messiânico. Mas esse Salmo ele fala diretamente sobre a volta de Jesus. Ele fala diretamente sobre o tempo. Nós vamos ver Jesus descendo do céu. Para assumir o governo dessa terra. E diz assim. Por que as nações se enfurecem? E os povos tramam e vão. Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido. Olha só. O Senhor e o seu ungido. Pai e o Filho. Dizendo. Rompamos nossas correntes. Livremos-nos de suas algemas. Ou seja. Os reis das nações. Os governantes da terra. Vão se unir. Para dizer o seguinte. Vamos nos desligar. De tudo. Que está relacionado com a justiça de Deus. Com a santidade de Deus. Rompamos nossas cadeias. Aí você pensa. Os governantes assumindo os impérios. Mobilizando sistemas no mundo. Que vão ser rebeldes ao Senhor. Aí o que você imagina? Deus ele entra no desespero. E fala e fala e agora? Quem poderá nos defender? Deixa eu falar aqui claramente. O Senhor está no trono. E não importa quem está assentado lá em Brasília. Isso não muda o fato de Deus estar no trono. É lógico. Que se um justo governa. Nós temos. Nós temos uma bonança. Mas se o injusto governa. A gente não entra em desespero não. É lógico que a gente não é idiota. Porque sempre tem um ruim para votar e um menos ruim. Então você vota no menos ruim. Mas gente. Tem gente que está louco, desesperado. Dizendo. Não, nós vamos mudar de país porque. Deus perdeu no Brasil e não tem mais jeito. Gente, Deus está no trono. Deus é soberano sobre o tempo, sobre o espaço. Deus governa sobre as nações. Não há nada que está fora do seu controle. Ele é aquele que estabelece e remove reis. E está escrito que os reis da terra vão se levantar contra ele. E aí o que Deus vai fazer? No versículo 4. Diz o seguinte. Aquele que está sentado nos céus. Ele ri. Olha só. Deus está preocupadão. O Senhor zomba deles. Você imagina essa cena? Deus contando piada. Sentado no trono. Conversando com o filho. E rindo. Dos governantes das nações. Que estão se unindo contra ele. E qual? E aí continua. Então ele os repreende na sua ira. E os aterroriza no seu furor. Dizendo. Eu mesmo. Constituí o meu rei em Sião. O meu santo monte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a resposta de Deus. Para o caos do mundo? Jesus é o Redentor. Que nos salva. Por meio da obra da cruz. Jesus é o justo juiz. Que vai vir para trazer. Julgar o mundo. Mas ele também é o rei. De toda a terra. Jesus está voltando. E ele vai se assentar no trono de Davi em Sião. Jesus está voltando para assentar no trono em Jerusalém. E ele vai colocar ordem na terra. Essa é a resposta de Deus para as nações. Agora olha aqui. Olha os salmos como continua. Versículo 7. Proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse. Tu és meu filho. Hoje te gerei. Gente. Agora vai ficar legal. Porque agora é o pai. Está falando com o filho. Olha que maravilhoso. Tu és meu filho. Hoje te gerei. E isso aqui está falando da ressurreição de Jesus. Lá em Atos 13, 33. Vai falar sobre isso. No versículo 8. Ele diz. Pede-me. E te darei as nações como herança. E as extremidades da terra como propriedade. Gente. O pai está falando para o filho. Me pede. E eu vou te dar as nações. As nações pertencem ao leão da tribo de Judá. O filho do homem que está voltando. Para sentar no trono da terra. E vai colocar ordem. Nesse lugar. Chamado mundo. Maluco. Por isso que tem uma canção que o KF Hop canta. Que gravou. Que é muito boa. Que canta. Nada está bem aqui sem você. Nós ansiamos pelo dia do Senhor. Nós ansiamos pelo dia que nós vamos ver. Jesus descendo do céu. Sob as nuvens. Nós ansiamos pelo dia. Onde a última trombeta vai tocar. E os mortos que morreram em Jesus. Vão ressuscitar. E quem estiver vivo. Vai ter o seu corpo transformado. E o exército dos céus. Vão se reunir nas nuvens. Para quê? Para que Jesus vai reunir os exércitos dos céus. Nas nuvens. Para descer. E tomar a terra de volta. E aí Davi termina profetizando. Isso. No versículo 9. Tu as quebrará com vara de ferro. E as despedaçará como se fosse um vado de barro. Jesus vai descer e vai destruir. Todos os tronos da terra que são rebeldes ao Senhor. Agora, ó reis, serem prudentes. Juízes da terra, acolhem a advertência. Adorem o Senhor. Com temor. E eu gozijai-vos com tremor. Beijem o filho. Para que ele não se ire. E não sejas destruído no caminho. Porque em breve. Sua ira se acenderá. Bem-aventurados. Todos os que confiam nele. E eu quero terminar dizendo o seguinte. O Evangelho de Jesus Cristo. Fala. Do grande e terrível dia do Senhor. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre isso. Foi quando eu fui em Montemort. A primeira vez. A gente conversando com o Ângelo. Que está ali, sentado ali. E a gente começou a conversar. Sobre as perspectivas da família Walker. Do Harold Walker. Sobre o fim dos tempos. E ele me falou isso. Sobre. O dia do Senhor. Que é grande. Glorioso. E ele também é. Terrível. Porque o Evangelho de Jesus fala. De glória. De salvação. De redenção. De justificação. Para todos que confiam nele. Mas também fala. De um dia terrível. Ele vai vir. Para destruir os inimigos de Deus. Tanto é que a Bíblia diz. Que no seu manto. Está. Manchado de sangue. E o sangue do manto de Jesus. É o sangue dos inimigos dele. Ele está vindo para trazer. Salvação. E juízo. A pergunta é. Quantos confiam em Jesus aqui? Quantos querem ver esse dia glorioso? Quantos querem fazer parte do exército de Jesus? Mas a pergunta é. Quantos estão. Que tipo de vida você precisa ter agora? Para estar pronto para quando ele volte? Então eu quero proclamar isso sobre você. E sobre o Brasil. Arrependei-vos. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque o dia do Senhor está próximo. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está descendo. Arrependam-se. 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 E aí Arrependam-se. 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 Obrigado.